Vamos caríssimo, já estamos atrasados. Vamos caríssimo. É um caríssimo, estamos atrasados. Vamos caríssimo. Mas é o satélite, é o satélite. Oh caríssimo, o meu coração pulou de alegria. Olha, se o teu pulou, o meu voou de alegria. Numa velocidade do satélite. Olha, muito sinceramente, conseguimos lançar o nosso satélite. Apesar da pressão dos russos, nós conseguimos lançar o satélite. Foi um grande ganho. Sim, mas foi um grande ganho. Sim, olha aqui, se não lançássemos a tempo e hora ou se não lançássemos no prazo estipulado pelo contrato, teríamos pago multa. Mas que multa? Olha, eu não estava a ver onde eu podia tirar o dinheiro para pagar essa multa. Mas era tanto dinheiro. É, mas conseguimos, conseguimos. Sim, mostramos que nós temos pujança, pujança. Mas o satélitezinho, pai, é nos complicar a vida. Aquilo foi só um telefonema e já está. Já está. Já está. Já está. Meus caríssimos, Aquilo foi um momento emocionante. Um momento único. Eu estava na fila da frente. Eu vi o satélite a ser lançado. O satélite foi lançado e me fez lembrar Yuri Gargani, o primeiro homem que foi para o espaço. Foi um momento emocionante, meu irmão. Foi um momento maravilhoso da minha vida. Não é todos os dias que se lança um satélite. Você nunca viu que é todos os dias que se lança um satélite. Chora, caríssimo, chora, faz bem chorar, então chora, caríssimo, chora, chora. E isso é um ganho da paz, então chora, chora. Chora, vai, chora, chora. Vai lá, vai lá. Vai tirar uma foto para colocar nas redes sociais. Uma foto assim. Eu e o meu caríssimo aqui, o meu ilustre. Caríssimo, parem lá com esse choro. Não, 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 não. Para lá com esse choro. Mas esse choro é saudade do satélite ou estão a chorar porque as cenas acabaram? Espera aí. Que mamas é que acabaram? Ilustre, ilustre, ilustre. Epá, a gente sabe como é que as coisas aqui funcionam. Mas pronto, a propósito, foi uma ideia brilhante nós termos contratado uma equipa de jovens, uma equipa de jovens para a compra do satélite. Mas pronto, joga, caríssimo. Olha, eu concordo plenamente contigo. Foi uma ideia brilhante. Justifica-se? Sim, por isso justifica-se o valor da compra do satélite. Olha, caríssimo, muito sinceramente, vamos me disculpar por discordar convosco, mas eu ainda acho que ficaria-nos muito mais barato se fôssemos aqui aos nossos irmãos africanos ou então... Oh, caríssimo, oh, caríssimo. Confiar nos nossos vizinhos africanos? Oh, caríssimo. Desculpa, mate de quanto? De Quina, certo? De Quina, de Quina. Um, dois, três, quatro, cinco. Mate-te e paras de falar à toa, caríssimo. Ah, isso que eu quero ver. Vamos ver. Quero ver isto. Vamos ver. E lá foi, pô. Mas isso é conspiração, meu. Isso não é uma conspiração, pô. Oh, caríssimo, você vai firmar um contrato para aquisição de um satélite com os nossos vizinhos africanos? É porque não tem garantia nenhuma, pô. Isso é estúpida. Isso é uma barbaridade, pô. Olha, nós temos que pensar distante. Mas, com certeza. Temos que fluir, tá? Temos que pensar como os americanos, os europeus, os asiáticos. Olha, lá é tudo preto no branco. Com certeza. E digo mais. Os cabrões são disciplinados e competentes. Eu concordo plenamente com ti. Ah, sim. Aí, muito sinceramente, eu devo concordar consigo, né? Tens toda a razão. Mas é que nós aqui estamos muito preocupados com mixas, tá sabendo? Mas uma mixazinha não faz mal nenhum, né? Mas qual negócio que não entra mixa? Estamos mais preocupados com comissões. Deveríamos pensar num bem comum, num bem maior. Olha, o rapaz quer mudar o mundo. Quer mudar o mundo. Quer ganhar o prêmio Nobel da bondade. Olha que homem humilde morreu pouco, né? Morreu pouco. Ah, mas o que é isso? Eu só acho que deveríamos pensar mais num bem maior. Ah, bem maior. O lançamento do satélite foi um bem maior. Claro, claro que foi. Claro, claro. Eu concordo plenamente contigo. Foi um bem maior. Sim, foi. Licença, desculpa interromper a reunião. Vossa Excelência, evitamos todos os nossos esforços, mas infelizmente até agora não conseguimos nenhum contato com o satélite. Até agora não nos envia nenhum dado, chefe. Nós fizemos tudo o que estava no salário. Calma, calma, calma. Explica isso com detalhes. As máquinas estão legendadas em português ou em russo? As máquinas estão legendadas em português e em russo. Então, porra, como é que vocês não conseguem o sinal do satélite? Isso aí. Eu chorei aqui tanto. Gastamos tanto dinheiro nessa merda e não funciona. Não conseguem sinal dessa merda. E já ligaram para os russos? Sim, chefe. O Trakovich? Sim, chefe. Ligaram para o Trakovich? Sim, chefe. Tem certeza? Nós ligamos, sim, chefe. Nós tentamos até agora. A Rússia também não consegue nenhuma informação, nenhum dado. O satélite não passa nada, chefe. Nós até já tentamos contactar, fomos até ao mercado, até com os chefes, os mestres da Praça dos Congoleses, e eles também não conseguiram absolutamente nada, chefe. E os mestres da Amabó? Sim, nós fomos para Amabó. Vocês falaram para o Kikonu? Fomos para o Kikonu. Vocês falaram com as autoridades tradicionais? Falamos com as autoridades tradicionais, chefe. E eles disseram que é impossível, é um caso impossível, chefe. Eu posso até dizer, se já contactaram as autoridades tradicionais, o satélite já era. Nós vamos ser insonerosos. Nós não. Vocês não estão a entender a dimensão do problema. Nós não. Nós não. Nós não. Vocês são excelentes. Sim, nós não. Vocês são excelentes. Nós não. Nós não. Vocês são excelentes. Cala a boca, pá. Então a gente gasta dinheiro para a vossa formação e vocês não conseguem o sinalzinho do satélite. Me deixam perder aquela porcaria no espaço. Eu vou me preparar. Eu vou me preparar logo. Eu vou me preparar logo. É, está dentro. Cabrinho Quintinho. Já caiu. Cabrinho Quintinho. Já caiu. Caiu aonde? Mas peraí. Mas o satélite caiu ou perdeu do espaço? Cabrinho Quintinho. Já caiu. Cabrinho Quintinho. Já caiu. Caiu aonde? Chora ainda. Chora mais. Olha satélite O que é que lhe deu? O que é que lhe deu? O que é que lhe deu?